Fala combatente, aqui o Tenente Thiago Henrique e hoje eu vou falar sobre um erro que acomete muitos jovens que é causado, dentre outros motivos, pela ansiedade, que é ficar pulando de um material para outro, ficar procurando fórmulas melhores para se estudar, metodologias melhores para se estudar. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então já chega curtindo o nosso vídeo, se você não está inscrito, se inscreve no canal. A gente vai falar agora sobre aquele aluno, talvez você já tenha se encontrado em algum momento nessa situação, aquele aluno que fica pulando de um material para outro. Então ele pega um material e aí ele começa a estudar para aquele material, ou para aquele curso, ou para aquela metodologia, enfim. E aí de repente ele participa de um grupo no WhatsApp, no Telegram, e por falar em grupo no Telegram, se você não está no meu grupo, o link está aqui na descrição, tá? E aí ele participa de um grupo e alguém fala, ah pessoal, tem a apostila tal, tem o bizu tal, tem aquilo que, sei lá, o Joãozinho falou. E aí ele perde o foco no material dele, ele para de seguir aquilo que ele estava fazendo, e aí ele vai para outro material, esquece aquele material dele. Ele fica pulando de galho em galho. Cara, isso não é eficiente. Isso é causado, hoje em dia, principalmente por dois motivos, né? Ansiedade, porque você acha que, cara, eu estou fazendo isso, mas está todo mundo fazendo aquilo. Então eu estou errado, né? E está todo mundo certo. Primeira coisa, ansiedade. Agora lembra o seguinte, está todo mundo no mesmo barco, cara. Todo mundo é candidato. Você tem que pegar bizu, né? Tem, tem que se aconselhar com as pessoas. Pô, o que é que está funcionando para você, né? O que é que você está fazendo, o que é que não está funcionando, o que é que você fez de certo, o que é que você fez de errado. Você tem que pegar bizu? Tem. Agora, cuidado para não ficar simplesmente seguindo o bizu dos outros, tá? Você que tem que desenvolver os seus bizus, porque o que funciona para mim, pode e provavelmente não vai funcionar 100% das vezes para você. Algumas coisas que eu falo podem funcionar para você. Aí outra pessoa pode falar algumas coisas, algumas coisas podem funcionar para você. Mas não é tudo, tá? Então, a primeira coisa é ansiedade. Isso que, pô, é muito difícil controlar. Eu tento falar sobre isso. Eu tento conversar bastante com vocês lá no Instagram, quem me acompanha, de vez em quando a gente está fazendo live, tá? Então, a primeira coisa é ansiedade. E a segunda coisa é excesso de informação. Excesso de informação, cara, é tão prejudicial. Acho que é até mais prejudicial, né? Se você não sabe lidar com ela, do que a falta de informação. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas, hoje em dia, inclusive, que passam com custos PCEX, da ESA, da EPK, sem usar 10% das ferramentas, tá? Que possivelmente você usa, tá? Tem gente, cara, que o cara não usa tanto a internet, por determinado tipo de motivo, sei lá, enfim, mas, cara, para pra pensar, tá? Para pra pensar. Analisa uma coisa. Não é o excesso de informação, o excesso de material que vai fazer você ser aprovado. O que vai fazer você ser aprovado é você encontrar o que funciona pra você e fazer aquilo com frequência e com consistência, tá certo? Basicamente, em linhas gerais, o que acontece? Você tem que estudar teoria, você tem que fazer exercícios, bastante exercícios, e você tem que revisar, tá certo? Isso é o core de qualquer preparação. Qualquer coisa diferente disso, tá? Pelo menos na minha experiência, na minha concepção, pode não estar certo. Por quê? A teoria é importantíssima. Os exercícios são importantíssimos e as revisões são importantíssimas. Muitos alunos pulam essas etapas. Então, o cara nem viu a teoria direito e já quer pular pra prova anterior. O cara nem fez exercícios variados de determinado assunto, o cara já quer fazer simulado. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. E cuidado, muito cuidado pra não ficar pulando de um material pro outro, de uma técnica pra outra. Encontre aquilo que funciona pra você e, aos poucos, você vai adaptando. Pô, pra determinada matéria, eu preciso estudar com mais frequência inglês, por exemplo. Em inglês, eu indico que você estude todo santo dia. Quinze minutinhos de inglês, diariamente, é mais eficiente do que duas, três horas, duas vezes por semana. Porque você vai tendo familiaridade com as palavras. As palavras, elas vão ficando familiares pra você. E é isso que você tem que ter. Muito vocabulário pra fazer uma prova de vestibular, de concurso público, onde, basicamente, vão ser cobradas questões de interpretação pra você. Então, não fica pulando de galho em galho. Foca no que tá funcionando pra você. E muito cuidado com os bizus. Pegue bizu, pegue. Mas cuidado com o que você aplica. Cuidado com o excesso de informação. Beleza? Curte o vídeo se você ainda não curtiu. Deixa aqui abaixo seu comentário. O que você acha, o que você faz sobre isso. Eu não consigo responder todos os comentários, mas eu sempre leio os comentários de vocês pra produzir novos conteúdos. Eu, às vezes, leio o comentário de vocês e comento na live que eu faço no Instagram. Então, não acha que eu não vejo os comentários de vocês, não. Eu vejo. E vocês mesmos podem também discutir técnicas e tudo mais. Lembre, quem vai determinar o que funciona pra você ou não é você. Com a experiência e com a prática. Beleza? Feira missão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.